um videozinho rápido só pra não deixar o canal parado então eu acho que esse mundo tá cada vez mais maluco e eu não tô já falei isso umas inúmeras vezes, mas eu tô falando novamente e eu não tô nem sabendo quantas vezes eu já falei só que muito bizarro, né? mas que coisa é que nem firmes da DC com a ordem não combina acho que alguma coisa está avisando eles que não é pra ser o que é pra ser tá uma bagunça desde o começo, né? tipo lá no comecinho quando começou essa onda de querer fazer uma eles tinham um plano, né? tinham uns planos de criar um universo expandido nos cinemas até aí tudo bem fez lá o primeiro filme, né? que se eu não estiver enganado foi Homem de Aço que eu particularmente acho que ele é filme bom só que tem algumas coisas no na história no roteiro que deixa muita gente meio desapontado devido a fala de que não tem muito sentido, né? nem forçação de barra tem umas coisas lá meio equivocadas, né? então isso quebrou o filme mas assim no geral eu acho um filme bem assim produzido e fora que o diretor tem muita gente que não gosta dele, né? não gosta nem pelo pelo fato dele fazer um filme bom mas sim pela pessoa eu não sei porque que tem gente que não gosta dele tem tanta gente mais assim chata e escrota e o pessoal bate palmas em pé pra essas pessoas escrota, né? isso é uma prova do diretor que substituiu ele, né? futuramente ninguém falava dele, né? ninguém falava assim que ah esse diretor não gosta não sei ninguém falava e aí deu aquela polêmica lá o cara se lascou, né? aí começaram cavar sobre o passado dele umas pessoas do passado que trabalhou junto com ele começaram soltar verdades à tona, né? aí eu fico pensando essas pessoas que falam assim por que que não falou no momento que aconteceu isso no passado e agora vem e fala acho que tem alguma coisa aí também, né? porque quando uma pessoa faz isso de vim a público e fala ah não era só aquilo não comigo também aconteceu às vezes a pessoa quer aproveitar o hype da polêmica pra tentar é tentar se livrar de algum problema que ela está presa, né? tentar que alguém socorra essa pessoa mas às vezes eu acho também que tem gente que faz isso pra querer se aproveitar da situação, né? pra querer fama e aí nisso daí eu reparei que é só ladeira abaixo, né? depois do filme do Homem de Aço veio veio qual? Batman vs Superman veio esse filme e não era pra ter vindo aquele filme, né? tipo o diretor mesmo ele queria fazer um filme diferenciado primeiro ele queria fazer igual o que a Marvel fez fez certo não teve pressa foi fazendo aos poucos criando um universo já a Warner esses caras aí que não entendem nada de quadrinhos só pensam no dinheiro e não enxergam que se eles querem isso tem que fazer uma coisa bem feita mas não eles falam assim não desse jeito não vai dar dinheiro então não vão fazer mas aí o público não vai gostar né? caramba oh gente que não pensa e aí mandou acelerar o processo só pra fazer uma competição com os filmes da Marvel por quê? eles queriam lançar Batman vs Superman devido ao fato de que a Marvel bem nesse exato tempo estavam lançando Guerra Civil ou seja uma briguinha de heróis e aí eles queriam fazer também a briguinha de heróis deles pra chamar dar um hype né? claro que deu um hype mas quando o pessoal assistiu também não foi lá essas coisas o filme também não é ruim mas também tem aquela mesma mesmo defeito do primeiro filme né? mas que também eu não acho tão ruim não o problema é que não é o diretor na minha opinião que fez as coisas erradas ali os caras que estão por cima lá que mandam né? que pressionaram o cara fizeram ele fazer uma coisa que ele exatamente não era pra ter feito então foi tipo assim faz aí mas tem que ter pressa ó aí tipo o cara fez do jeito que ele conseguiu fazer mas se tivesse tempo tivesse feito com calma acho que com certeza se tivesse na mão dele eu acho que teria saído uma coisa melhor eu acho que tantos filmes que estão saindo assim naquela época quando saiu também boa parte foi esses caras que estão mandando por trás aí que atrapalharam na produção né? e aí com o tempo você vê que isso já foi um sinal de que alguma coisa estava avisando não continua não continua com isso vocês tudo aí estão estragando o universo DC vocês estão fazendo cagada não é para fazer isso e aí alguma força misteriosa está fazendo isso acontecer tipo foi ladeira abaixo como falei depois veio Liga da Justiça terceiro filme dessa saga do universo e aí deu errado porque refilmaram o filme a filha do diretor morreu e muita gente na época nem sabia disso e acharam que o cara foi demitido porque não deu sucesso não é que foi tudo de uma vez só coisa ruim aconteceu de uma vez só aí depois descobriram que o diretor desse filme fez cagadinha o substituto e aí refilmaram ficou uma merda e depois teve aquela polêmica do bigode do superman também e depois teve o Ray Fisher que fez o seaborde e aí depois o que aconteceu o ator do Flash o Wesley Miller ele bateu não sei se ele chegou a bater ele meio que fez uma agressão com a mulher lá no lugar que ele tava lá deu uma treta aí ele foi preso aí agora recentemente também ele foi preso porque ele tava na cadeia nos comecinhos não sei se é amigo aí ele tipo fez uma cagadinha lá os caras deixar ele dormir lá passar um tempo na cadeia e o cara acho que bateu alguém lá na casa foi preso de novo e olha que isso no lançamento do filme que vai ter do Flash e agora de novo esse dia aí ele fez a mesma coisa que fez outro dia alguém acolheu lá um amigo que conheceu só ficar aí aí ele falou pra ir embora depois ele não quis ficou puto e agrediu alguém não sei se foi a mulher e foi preso novamente é maravilhado a laspa porque falaram que estão refilmando novamente o Flash quando falam de refilmar já até sempre sai alguma coisa meio não sai do jeito como esperava isso já é prova do que eu falei e outra esquadrão suicida também começou fizeram o filme só que aí os caras lá os caras da Warner falaram esse filme tá bom vão ter que refilmar aí deu no que deu também o melhor maravilha o segundo também deu errado ó o detalhe primeiro filme quem ajudou na produção diretor Zack Snyder e saiu o pessoal gostou né pra você ver o segundo não teve toque dele foi uma coisa elaborada com as cabeças da Warner aí viu no que deu né é só ladeira abaixo aí depois aquele outro cara entrou no lugar lá pra comandar lá né a Warner e aí o filme ficou tudo pra lá pra cá aquilo eu nem considero multiverso não considero versões alternativas ou simplesmente vejo aquilo como uma bagunça você vê que eles quiseram criar a forma igual da Marvel não deu certo porque é culpa deles mesmo né os caras não sabem organizar o negócio não quiseram fazer de forma bem paciente calma tipo fazendo filmes solo de início dos heróis principais sei lá o Superman e a Maravilha Batman eu penso assim devendo ter feito o Superman que fizeram depois do Batman depois da Mulher Maravilha aí sim poderiam lançar esse filme aí do do Batman vs Superman ou poderiam lançar antes desse poderiam sair filme do Flash o Aquaman e aí depois um embate entre os heróis lá e aí foi só ladeira abaixo essa prova de que a Warner não é pra fazer filmes lá DC eu fiquei pensando assim né imagina se a Marvel compra a DC já pensou num bagulho desse? nossa senhora seria bem melhor pena que não ia ter mais aquele tom sombrio né tipo aquelas coisas lá que tem na DC até tem né mas não vai ter porque a Marvel tem essa coisa de que não pode mostrar sangue não pode ter não ia dar muito certo aí eu fico imaginando como é que vai ser o Deadpool na Marvel mas é isso 10 minutinhos não vou nem editar esse vídeo foi só pra não desabafar isso que eu tava pensando dessas coisas tem muito mais coisa mas hoje eu falei mais de coisas que eu gosto né filmes mais ou menos é um caos tchau 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 tchau